Segura aí, ó. Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E o meu coração Só dá tu 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 Você tem sorte É porque eu te amo Adoro o teu cheiro Adoro o teu cheiro Qual é o teu desmedo Você tem sorte E o quê? É porque eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu desejo Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar seu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E o meu coração E o quê? Só dá Só dá tu Só dá tu De poder E é que eu te amo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Você tem sorte E o quê, Letícia? Adoro o teu cheiro Adoro o teu quer Qual é o teu desmedo Qual é o teu desejo Só dá Só dá Só dá Só dá Só dá Vamos, gente!